O advogado Manuel Nobre Correia junta-se a nós por videochamada para analisarmos este tema. Boa noite e seja bem-vindo. Temos ouvido opiniões algo contraditórias. Pergunto-lhe, no seu entendimento, pode ou não José Sócrates recorrer para uma instância superior, neste caso constitucional, e em que moldes? Bom, isto é uma questão que é de facto muito debatida e que não podemos dizer que é pacífica do ponto de vista legal. Porquê? Do ponto de vista da substância, do que é a pronúncia constitucional no acórdão, de facto José Sócrates não pode de todo recorrer. Ou seja, José Sócrates, ao contrário daquilo que eu ouvi afirmado ontem, não pode ir atacar as conclusões de facto que a pronúncia tem, que o acórdão da relação tem. Aquilo que permitirá, porquê? Porque o acórdão da relação vem pronunciar, ao contrário do que foi dito, o orgulho de José Sócrates, pelos mesmos factos que constavam da acusação. Aquilo que o acórdão fez, pelo aquilo que me foi dado a conhecer na comunicação social, foi uma interpretação diferente da prova existente nos autos, para julgar, indiciada ou não, a prática de ilícitos pelo engenheiro Sócrates. Isto é aquilo que o acórdão fez. O acórdão não disse que estavam provados novos factos. E depois é preciso também notar uma coisa, ao contrário do que foi afirmado ontem pelo próprio Orguido, não há prova de factos em sede instrutória. Em instrução apenas se apuram a existência de indícios. Portanto, uma prova meramente indiciária, pelo que nunca poderia haver prova de factos álcool. Mas então o que é que o José Sócrates poderá contestar? Peço desculpa? Então o que é que o antigo Primeiro-Ministro poderá, no fundo, contestar? O que ele poderá contestar é uma coisa muito simples. Primeiro, verificar se existe alguma nulidade no acórdão. Ou seja, se o acórdão de alguma maneira pronunciou por outros factos, juntou à acusação outros factos que não estavam na acusação. Se o fez, obviamente que nesta parte, na parte em que pronuncia por factos que não constavam na acusação, o acórdão é nulo. Relativamente à questão do recurso para o Tribunal Constitucional, que se suscita de uma maneira muito aguda neste caso. Porquê? Porque, de facto, o juiz Ivo Rosa, que era o juiz de instituição criminal, entendeu que, pela contagem do prazo prescricional, ou seja, o prazo começa a contar a partir do momento em que o acordo para a corrupção é estabelecido, ou o prazo começa a contar a partir do momento em que é paga a última vantagem ao convido. Isto é uma questão que contende com o decurso ou não do prazo. Doutor, e o gestor da senhora que não vai utilizar todos os meios legais para se vender, isto também poderá ser uma tentativa para atrasar todo o processo? Bom, nós não sabemos qual é a estratégia que vai ser seguida pela defesa nem pelo próprio orgulho. Mas uma coisa é certa, se for admitido recurso para o Tribunal Constitucional porque a interpretação sobre o prazo prescricional é discutível e é considerado que existe uma interpretação normativa por parte do Tribunal da Relação que é desconforme à Constituição e seja admissível o recurso para o Tribunal Constitucional, esse recurso terá sempre um efeito suspensivo. O que significa que, com grande probabilidade, se for a ser admitido, irá suspender o processo. O que significa que ficará parado mais algum tempo. E, obviamente, que isso sim... Quer dizer que pode atrasar o arranque do julgamento, ao contrário também daquilo que temos vindo a ouvir? Pode atrasar o arranque do julgamento, na minha opinião, o recurso para o Tribunal Constitucional terá efeito suspensivo. Evidentemente que o Tribunal Constitucional poderá dizer, muito simplesmente, este recurso neste momento não é oportuno porque não há nenhuma decisão condenatória transitada em julgado e, portanto, só quando houver uma decisão condenatória transitada em julgado é que esta questão poderá ser suscitada perante a nossa jurisdição. Isto é aquilo que eu acredito, acredito, não quer dizer que seja necessariamente assim, que o Tribunal Constitucional irá fazer. Não sei entender com que imagem fica a justiça perante este caso. Deixa-me eu dizer-lhe uma coisa. Eu penso que, na parte que é a minha opinião pessoal, na parte que me assiste, eu penso que a justiça está a funcionar e funcionar bem neste caso. Não estamos a falar, obviamente, dos prazos que esse, então, neste caso estouraram todas as expectativas possíveis. Mas, do ponto de vista daquilo que é o funcionamento normal da justiça, ou seja, um juiz de instituição aprecia aquilo que é a recolha de prova e a acusação do Ministério Público. Entende que não existe matéria para levar os arguidos a julgamento, quer por razões jurídicas, como a prescrição, quer por razões de facto, como a falta de indícios. O Ministério Público, insatisfeito com esta decisão, não concorda com ela e recorre para o Tribunal hierarquicamente superior que é o Tribunal da Relação. O Tribunal da Relação concorda com a interpretação que faz o Ministério Público e pronuncia os arguidos. Isto é o funcionamento normal da justiça. Nada disso é normal. São os trâmites legais, no fundo, não fosse a demora. Aquilo que a única coisa, deixa-me só interrompê-la só para dizer isto, a única coisa que torna isto fora do comum é, em primeiro lugar, porque se trata de quem se trata, o ex-Primeiro-Ministro da República, e em segundo lugar, pela quantidade de incidentes processuais que este processo tem tido. Porque se não fossem essa enorme quantidade de incidentes processuais, se não me engano estou a falar de 40 recursos, este processo estaria a seguir um curso absolutamente normal. Pois, claro, temos o tempo de investigação que foi extraordinariamente... Muito moroso. Manuel Lauro Correio, obrigada pela sua participação neste Fala Portugal e boa noite, bom fim de semana. Boa noite.